Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-o nunca nisso de sopo, lhe chegaram a boca. João 19, 28 e 29 Sede é um dos piores sofrimentos humanos. Só quem passou por isso conhece o que é sede. Talvez sejam os enfermeiros quem mais ouve esse pedido, quando as pessoas estão à beira da morte. Dê-me um pouco de água, molhe os meus lábios um pouco. Também esse sofrimento, nosso Salvador Jesus padeceu por nós. Sua sede era grande. Desde a quinta-feira à noite até agora, sexta-feira, às três horas da tarde, não havia provado nem comida, nem bebida. Seu alimento foi o amargo sofrer e a zombaria da multidão. O Salmo 22 descreveu seu sofrimento assim. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim, me deitas no pó da morte. Salmo 22, versículos 14 e 15 Tenho sede Jesus é verdadeiro homem e como tal sentiu sede. Ele havia sofrido as dores infernais e agora sente sede. Quem não lembra imediatamente o pedido do rico no inferno? Pai Abrão, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 24 Tenho sede Imediatamente um soldado correu e trouxe fel e vinho, e lhe alcançou esse líquido uma esponja. Os soldados, que normalmente não se importavam com os pedidos e os clamores dos crucificados, dessa vez atenderam o pedido. Tudo para que se cumprisse a escritura. Salmo 68, 12 Até os mínimos detalhes, tudo conforme estava escrito. Tenho sede São as palavras daquele que havia dito Quem tem sede, vem a mim e beba. João 7, 37 Ele sofre esta sede para poder saciar a sede humana por perdão. Ele sofre a sede para saciar a sede humana de paz. Jesus sofre esta sede para poder dar água para nunca mais terem sede. João 4, 14 Quão sedenta é a humanidade? A humanidade procura matar a sua sede em coisas mil, seja no saber, seja no trabalho, seja nos prazeres, em vícios, e a humanidade volta desiludida. Só Cristo pode matar a sede da humanidade. Só Ele pode matar a sede do coração humano. Por isso o salmista suspira. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42, 1 A alma humana, separada de Deus pelo pecado, só encontra a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E após termos bebido desse maravilhoso perdão que traz a paz à nossa alma, sem dúvida, não ficaremos com esta água da vida somente para nós. Antes, vamos dizer aos outros dessa fonte maravilhosa, através das palavras do hino 94, sétima estrofe do Inário Luterano. A ti, Jesus querido, eu venho agradecido, o meu louvor trazer, que toda a minha vida te seja oferecida. Segui-te quero com prazer. Amém. Amém.